curso de vba módulo 4 apostila e vídeo tema de hoje caixa de saída função msg box como utilizar aula de número 6 então a nossa caixa de mensagem o nosso msg box ela é uma caixa de saída então para que ela serve ela serve para mostrar uma janela de dados contendo o botão ok por padrão e o valor do dado de saída então observa a sintaxe msg box em azul e observe o seu parâmetros eu tenho meu próprio tenho meus botões o meu título meu rap file e o meu contexto onde o nosso pronto nada mais é do que a mensagem que vai na nossa janela de dados ou seja o argumento obrigatório ou seja é uma mensagem que será exibida na caixa de diálogo o nosso botão este é opcional especifica o tipo de botão a ser exibido na caixa de diálogo ou seja quando a gente não informa o botão por padrão vem apenas um botão de ok na nossa janela de dar o título como o próprio nome já sugere é o título da mensagem também é opcional texto a ser exibido na barra de títulos da caixa de diálogo e o rap file com textos opcionais identifica o arquivo de ajuda do usuário e o número de contexto atribuído ao tópico da ajuda e observa um exemplo prático msg box eu tenho que a função msg box em azul eu tenho o sim de texto em preto entre aspas duplas seu nome é seu nome é é um texto observa que há um espaçamento aqui entre é e aspas duplas para que para que eu não venha concatenar observe aqui para que eu não venha concatenar o resultado de nome com o meu texto então eu deixo esse espaçamento aqui ó então seu nome é concatenado com a variável nome observe que aqui eu não informei um dos parâmetros então eu coloquei uma vírgula para que eu avance para o título que é programador excel vba neste exemplo então vamos lá ó nome nome é a variável que contém o dado ou nome da pessoa a ser exibido então nesta simples exemplo eu estou utilizando uma variável nome que possivelmente eu possa trabalhar com um input box para capturar o nome do usuário e dá como um valor de saída utilizando um msg box lembre-se o nosso input box que aprendemos no vídeo passado ele é uma função de entrada e o msg box uma função de saída então nome é a variável que contém o dado ou nome da pessoa a ser exibido na caixa de saída juntamente com o primeiro texto digitado entre aspas o segundo texto que aparece aqui nessa mensagem que é o programador excel vba é o nosso título ou seja ó o segundo texto refere-se ao título da caixa de diálogo ao lado vê-se figura da caixa de diálogo de saída então observe ó 151 exemplo bem fácil então aqui ó eu tenho ó programador excel vba é o meu título meu nome aqui é o nosso prompt ó let's pereira aqui seria a nossa variável que resultou em let's pereira então tudo isso aqui nada mais é do que o nosso próprio prompt ó e aqui eu tenho um botão ok que vem por padrão ao eu não especificar quais botões eu queira na nossa mensagem e um segundo exemplo observe aí uma mensagem mais avançada eu tenho aqui observe vejamos eu tenho o nosso título eu tenho aqui o meu prompt meu nome é juntamente com a variável então tudo isso aqui passa a ser um prompt ou seja uma mensagem no corpo da nossa jornada de diálogo eu tenho aqui botões de sim ou não porque eu especifiquei esse parâmetro dentro do nosso msg box já veremos programando e ainda colocamos um título perdão ainda colocamos um símbolo na nossa mensagem aqui eu estou utilizando o símbolo de informação o vb information então vamos agora ver de forma mais prática como trabalhar com o msg box então observe ó vou clicar nesta forma e vai me aparecer aqui o que aprendemos no vídeo passado o input box então aqui ele me pede ó qual seu nome então neste campo aqui eu vou estar preenchendo com o meu nome então vou colocar aqui ó letson pereira se eu der um ok observe que até o momento nada acontece porque eu não utilizei o nosso função de saída utilizei apenas a função de entrada o input box não utilizei a função de saída o msg box então vamos lá ó se eu clicar sobre esta forma atribuir macro e clicar em editar eu posso simplesmente ó colocar aqui ó msg box observe ó ao dar um espaçamento ele me pede aqui alguns parâmetros ó eu tenho o meu prompt como havia dito o nosso buttons tem o nosso título o help file o nosso context lembrando que apenas é obrigatório o nosso prompt então eu posso simplesmente colocar aqui entre aspas duplas observe entre aspas duplas eu vou colocar o seguinte texto ó meu nome é vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto e vou colocar entre aspas duplas então aqui nada vai acontecer vejamos ó cliquei vou colocar aqui novamente e você vai reparar o que vai acontecer ó vou dar um ok e vai aparecer apenas a mensagem ó meu nome é então não retornou gletson então para deixarmos essa mensagem mais interessante ó eu simplesmente posso vir aqui concatenar todo momento que eu precisar concatenar algo no VBA eu utilizo o símbolo de concatenação e dependendo dos casos também posso utilizar o sinal de adição então vamos lá o que que eu posso fazer aqui eu posso simplesmente colocar nome ou seja a variável nome que está armazenando nela o valor através do meu input box agora eu vou descarregar aqui no meu mcgbox então vejamos ó vou colocar aqui novamente ó Gletson Pereira vou clicar em ok e observe que me retornou ó nossa mensagem meu nome é Gletson Pereira observe aqui que no título eu não informei um título então veio por padrão o título do próprio Excel ó também não informei buttons ou seja veio por padrão o botão ok então vamos deixar essa mcgbox mais interessante ó então se eu vim aqui colocar vírgula observe que eu tenho alguns parâmetros então observe aqui ó eu posso colocar símbolos de informações como eu posso colocar botões então se eu simplesmente quisesse colocar um botão sim ou não colocaria aqui ó vb yes no vejamos se eu deixar só dessa forma vamos ver o que acontece ó vou colocar aqui novamente Gletson vou dar ok e observe que aparece ó meu nome é Gletson e aparece o botão sim e o botão não e observe aqui o meu título ainda aparece o nome padrão Microsoft Excel então vamos deixar essa mensagem mais intuitiva resolvedor visual basic então se eu quiser um símbolo de informação um símbolo um símbolo dentro daquela mensagem eu posso vir aqui colocar um mais observe e posso colocar vb e ao colocar vb eu posso utilizar o vb critical como eu posso utilizar o vb information como eu posso utilizar o vb exclamation observe aí ó vb question vamos utilizar o vb question se eu executar novamente vamos ver o que acontece ó vou digitar aqui Gletson vou dar um ok e observe o que me aparece ó apareceu agora através de eu colocar aquele mais vb question aparece esse símbolo de questionamento ó e caso eu queira um título também na nossa mensagem o que que eu devo fazer ó simplesmente eu coloco aqui ó vírgula e observe que eu entro agora dentro do parâmetro titli então vamos lá se eu colocar aqui um titli ou seja um título vou colocar aqui ó programador excel vb ao executar novamente a nossa mensagem vamos ver o que acontece ó qual o meu nome Gletson Pereira vou dar um ok e observe a seguinte mensagem que aparece para a gente ó nosso título da mensagem agora é programador excel vb meu nome é Gletson Pereira e tá aqui o nosso símbolo de questionamento botão sim e o botão não claro você poderia simplesmente brincar com os símbolos de mensagem ó aqui eu vou ter o vb question mas eu poderia colocar vb information observe ó mudou aqui o símbolo de informação se eu vim aqui colocar por exemplo vb exclamation vamos fazer aqui um novo teste vou dar ok e tá aí o símbolo de exclamação ó então essa foi a nossa aula de mcgbox então aprendemos sobre caixa de saída função mcgbox aula de número 6 espero que você tenha gostado e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo valeu